E aí, lombarianos e lombarianas! Como vocês podem ver, eu tô aqui em Ciudad del Este pra mostrar pra vocês como chegar na Best Casa essa loja que tá fazendo um sucesso aqui no Paraguai então vem comigo, já deixa o seu like e roda essa vinheta, Mr. Editor! Essa daqui, gente, é a primeira rotatória depois que você passa da aduana você que vem de carro ou transporte, então vai vir ali da aduana paraguaia vai chegar aqui nessa primeira rotatória e vai seguir aqui por essa avenida de carro nós vamos a pé, então nós vamos seguir aqui, ó pertinho da Mona Lisa, pela calçada, pela rua lateral pra chegar até a Best Casa então vamos comigo nesse rolê Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo Chegamos, pessoal, olha só a Best Casa não tem nem como errar, vocês vão ver a fachada de cara essa pintura verde aqui, pra você que vem de carro é a segunda rotatória daquela avenida que eu indiquei pra vocês a segunda rotatória aqui, como vocês podem ver na frente desse shopping que é novidade logo a gente vai trazer mais informações pra vocês também então fica facinho de encontrar virando aqui à esquerda você já encontra a Best Casa gente, a Best Casa é uma loja de outlet aqui no Paraguai inclusive ela tem várias lojas também no Brasil mas ela virou sucesso por conta dos seus preços baixos elas tem muitos setores, inclusive de casa, roupa, banho e eu fiquei sabendo que tem até uma academia aqui que funciona pra quem mora aqui em Cidade Leste então vamos lá dar uma olhadinha, eu vou dar uma geral aí na loja pra mostrar pra vocês aqui no andar de terra, gente, vocês já vão encontrar muitos produtos pra casa de cara com preço super acessível, gente, olha coisa de 2 dólares pra você comprar e tem muita quantidade, vários modelos também olha só, esse aqui, por exemplo, bem bonito tá por 1 dólar e 80 e lá atrás, por exemplo, gente, você tem também xícaras, né tem também aqui assadeiras, enfim são muitos produtos pra casa e seguindo você já encontra os perfumes e cosméticos aqui nessa sessão ó, gente, encontrei os produtinhos também da Victoria's Secret aqui todos os body splashes, inclusive tem muitos body splashes com preços bons aí, 15 dólares aqui pra quem é turista e você encontra também diversos perfumes tem perfumes árabes também que são aí um novo hit você encontra muitas marcas aqui também na Veste Casa e produtos de cabelo, ó marcas como a Queraces, gente, ó shampoo grandão de 1 litro aqui tá saindo por 15 dólares e 20 e aqui na Veste Casa, gente, é por oportunidade você vai encontrar diversas promoções toda semana tem uma promoção incrível e olha só o preço dessa semana aqui cerveja da Heineke por 80 centavos de dólar e também a Eisenbach por 70 centavos de dólar Deus é testemunha que eu queria tomar leite bota a cachaça não é só essa parte, tem vinhos, vodka, né? todos os tipos de bebidas aqui também nesse setor, gente, que é muito grande olha só a quantidade, gente, tá só no primeiro andar subi aqui no segundo piso pra mostrar pra vocês olha a quantidade de produtos pra casa, gente são lençóis, fronhas, colchas, cobertores e até edredom você encontra lá no fundo da loja e tem diversos modelos com preços super legais o que não vai faltar é você encontrar alguma coisa que você precise ou nem precisa, mas você vai querer levar porque olha só, os preços estão muito incríveis aqui olha, cheguei aqui na seção então da Umbro você encontra muitos shorts desses mais levinhos com tecidos pra, às vezes, pra jogar futebol mesmo pro verão também é muito bom tem muitos modelos e você encontra também algumas peças, né? da Rila, gente olha que bonita essa camisa aqui, polo você encontra essa também bem bonita gostei e tem muitas, daí tem modelos mais casuais e aí aqui as roupas de academia que eu falei pra vocês olha só, a partir de 11 dólares a partir não, na verdade, tudo por 11 dólares essa aqui da Umbro por 7 dólares e 50 então você encontra muitos modelos aqui e aqui do lado já é a seção de tênis porque eu vou mostrar pra vocês também alguns modelos ó, seções são aqui de tênis então você encontra por tamanho, tá bom? e tem vários modelos tem New Balance tem Fila, olha só esse modelo da Fila aqui, por exemplo ele tá por 22 dólares muito legal você encontra New Balance também, olha só esse aqui é mais de corrida então ele tá um pouquinho mais caro mas você encontra pra criança também tem modelos da Adidas também alguns modelos aqui, olha só muito legal, gente tem até Nike aqui, ó olha só modelos aqui da Nike esse aqui, por exemplo super confortável por 71 dólares então assim é a hora de você realmente caçar o tênis, o modelo e o tamanho que você quer gente, eu vi aqui no Quinto Andar pra mostrar pra vocês que tem sim academia e a academia é enorme eu estou surpresa e eu vou mostrar pra vocês um pouco dos equipamentos mas também respeitando porque o pessoal tá malhando tá treinando lá, né gente? então bora comigo nesse falei olha só, gente o tamanho dessa academia aqui em Ciudad de Leste bem no centro comercial, né? muito próximo, né? inclusive e gente ela é enorme ela tem todos os equipamentos olha só as esteiras ficam de frente ali pra rua né? os equipamentos de musculação tudo aqui tudo novinho gente no Quinto Andar aqui da Veste Casa ou seja pra você, né? que vai vir pro Paraguai tem até inclusive uma academia aqui nessa loja gente, né? nem sei se dá pra chamar de loja olha isso que legal gente essa foi só um pouquinho da Veste Casa pra vocês conhecerem um pouquinho mais a gente vai vir aí produzir outros conteúdos se você gostou já deixa o seu like se inscreva no canal e claro, gente não deixe de acompanhar os nossos conteúdos aqui no vlog a gente se vê no próximo tchau